Ministro, o Ministério da Defesa é estratégico, né? Em relação ao fomento da indústria da defesa, vocês já têm conversado? Ricardo, olha, desde que eu cheguei aqui a gente está tocando nisso porque já tivemos o embaixador da Índia, já tivemos o embaixador da Alemanha, vamos ter o embaixador da França na próxima semana, porque é a geração de emprego mais rápido na indústria de defesa. Os números são absolutamente estímulo para que isso aconteça, porque você tem estaleiros que estão sem encomenda, você tem indústrias que podem produzir muito mais, por exemplo, quero uma nova fragata, ali é um monte de gente que é empregada, é como se as fábricas estivessem prontas, precisam só de encomendas, são peças carésimas, uma encomenda de um Gripen desses são 100 milhões de dólares, tem um submarino novo, 500 milhões de euros, mas você tem foguetes, você tem outro tipo de... a indústria de defesa é muito grande, e tem a parte de incentivo à tecnologia, a pesquisa do urânio tem um patrocínio da Marinha, são eles que pesquisam, a gente sonha um dia ter submarinos mais modernos, temos parcerias com a França nessa área, temos com a Suécia na área dos caças, de maneira que a indústria brasileira tem um potencial enorme de crescer, de gerar emprego, gerar divisas e ter uma presença marcante e respeitável no mundo.